Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Estamos com muita saudade daquele carinho, daquele abraço que nós trocamos todos os dias. E aqui hoje nós viemos com uma proposta. Passa fita, ou seja, puxa fita. É uma proposta simples, fácil e com muita alegria vamos trabalhar o movimento pinça, a coordenação motora e a concentração da criança. É muito importante, mamãe, trabalharmos dessa forma a concentração da criança, porque é nesse momento na qual ela para, ela observa e ela aprende. O que nós vamos precisar? De um pote transparente, qualquer pote transparente. Uma tampa e fitas. Pode ser coloridas, pode ser barbantes, pode ser lã, o que tiver em casa. Nós vamos pegar a tampinha e vamos fazer alguns furos na tampa. Depois nós iremos passar a fita e dar uns nó nas duas pontas. Olha, os nó. Vamos puxar todas as fitas para dentro, tudo para dentro, colocar dentro do pote, fechar e entregar para a criança. Qual é a atitude que ela vai ter? Ela vai, ó, mamãe, ó, puxar, puxar, puxar e puxar. Ela vai ter esses movimentos. Movimento pinça. A concentração ela vai ter que ter para poder saber como que ela tem que puxar. Para isso você tem que estar incentivando. Vamos lá. Novamente. Vamos fechar a boca e disponibilizar as crianças. Essa é a nossa proposta de hoje. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.